Seu olhar É música no ar Um sono Cada acorde me faz lembrar Você Da diva de Deus Eu queria ter Sua voz no violão Pra te ouvir, meu bem Nas notas das canções Fazer soar o teu sorriso No meu coração Vou tocar uma sinfonia linda Onde o amor não tem medida Cada acorde vai dizer Te amo Vou tocar uma sinfonia antiga Onde o autor da vida assina Cada acorde vai dizer Te amo Meu amor Meu amor Eu queria ter Sua voz no violão Pra te ouvir, meu bem Nas notas das canções Fazer soar o teu sorriso No meu coração No meu coração No meu coração Vou tocar uma sinfonia linda Onde o amor não tem medida Cada acorde vai dizer Cada acorde vai dizer Te amo Te amo Vou tocar uma sinfonia linda Onde o amor Onde o autor da vida assina Cada acorde vai dizer Te amo Meu amor Cada acorde vai dizer Te amo Cada acorde vai dizer Te amo 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 Te amo